Oi, Juca! Bom dia! Tudo bom? Tudo! Tudo bem, embora muito preocupado com os rumos que as coisas estão tomando deste lado do mundo na América do Sul. Vocês viram que para a nova constituinte chilena, que vem a substituir ainda a constituição imposta pelo sanguinário ditador Pinochet, porque a direita ganhou na composição dos constituintes. Há uma leitura da esquerda chilena, agora é a direita que vai ter que compor para conseguir se impor, mas o fato é que tão recentemente houve uma vitória estonteante da esquerda no Chile, e a direita já consegue, no pleito seguinte, ser maioria. No Uruguai, no Paraguai, tivemos a eleição de sempre, de um presidente de um partido de direita, do partido colorado, mas o candidato da extrema direita, o Bolsonaro de lá, teve 22% dos votos. Então, a gente olha para isso e tem que se preocupar com o que vai acontecer no Brasil ano que vem, nas eleições para prefeito e em 2026. E aí estamos diante do chamado beco sem saída, ou precisando procurar uma saída para esse beco. porque, num governo de frente, de frente ampla, como esse que nós temos, você corre o risco de não enfrentar os grandes problemas, de, de alguma maneira, fazer concessões, 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 que mude algumas coisas que são substanciais, como saúde, cultura, educação, mas não mexa nas questões estruturais da nossa economia e não resolva o problema da maioria, que acaba se voltando contra quem está no governo. Então, de que maneira você faz uma verdadeira ruptura com este modelo, sem causar uma crise política, com o Congresso que nós temos? Eu via o começo do nosso ICL Notícias com o Edu fazendo aquela demonstração dos problemas que temos na Câmara dos Deputados e mesmo no Senado Federal, e aí eu fico me perguntando, de que maneira governar sem causar um grande curto circuito com este Congresso Nacional, mas atendendo aquelas que são as verdadeiras reivindicações e necessidades da maioria. Difícil a equação. Agora, se não resolver essa equação, 2026, a direita volta. Talvez não volte com a pesta-fera, que deve se tornar inelegível, mas alguém que o represente de sapatênis. E a gente sabe que não faltam representantes desta linha de sapatênis. Juca, perfeito o seu comentário. Enfim, seus comentários são todos maravilhosos, mas hoje é para tatuar esse comentário do Juca. Esse é o título de hoje, o problema que pode pôr tudo a perder. É exatamente isso. E o governo ainda não encontrou com essa solução. Ele está achando que vai encontrar, a gente torce para encontrar, mas hoje em dia ele tem essa frente ampla. E o Lira, que até o governo, e aí muita gente pode dizer, ah, Eduardo, mas a outra opção era arriscada, e com certeza, tudo tem risco. Mas o governo resolveu cacifar o Lira. Vamos lembrar que a esquerda quase toda, quase toda, com poucas exceções, votou para reconduzir o Lira, que foi eleito com a maior votação da história, ali, desde a redemocratização, como presidente da Câmara dos Deputados. E sem conseguir passar as mudanças estruturais, sem conseguir passar as mudanças estruturais, você não consegue mostrar que você veio para mudar, que você veio para fazer a revolução na vida das pessoas que sofrem as mazelas desse sistema. E aí o que você tem como risco é abrir a porta para voltar o outro chancelado, com o carimbo de que, olha só, vocês testaram e viram que quando testam não muda nada. Então, isso que o Juca falou é o título de hoje. O maior problema é que pode pôr tudo a perder. Como fazer as mudanças paradigmáticas que um país desigual e que está sofrendo como o nosso fome e tudo, precisa de uma maneira que você consiga costurar isso politicamente. Aí o pessoal fala, ah, e aí, Eduardo, o que você faria? Eu não sei se esse negócio fosse fácil assim. A gente está elencando um problema, um risco, uma dificuldade. E o Juca trouxe muito bem o caso do Chile, mostrando, olha, o que está acontecendo lá. Mas a gente tem que ficar ligado com isso e entender o tamanho desse perigo. É, e não é só o Chile, né, Edu? Veja, a Argentina. Chegamos a um ponto tal que o presidente sequer é candidato à reeleição porque sabe que não ganha. Temos que achar uma outra solução. que essa coisa meio pelega, né, que tem sido necessária de não ser o elefante na loja de cristais, vamos fazer tudo com muito cuidado para não quebrar. E as coisas não se resolvem e depois, é claro, o povo cobra. Fala, bom, vocês disseram que vinham para fazer uma coisa inteiramente diferente. Não fizeram? Eu vou lembrar aquele meu amigo que eu já citei aqui algumas vezes, que antes da eleição me disse isso. Olha, eu vou votar no Lula mais uma vez. Agora, se ele ganhar a eleição e esse tal de comunismo não aparecer, eu nunca mais voto nele. É isso. É isso. Muito bom. Ou a gente... Claro. Essa é minha defesa, Juca. A gente tem que ser... Quando... Ah, o Eduardo está muito radical. O Eduardo não sei o quê. Calma, tem que dar tempo para o governo. O nosso papel, a minha opinião, tá? Que o nosso papel é cobrar as mudanças radicais mesmo. O nosso papel não é contemporizar, vamos articular, isso quem está na política vai... Mas se a gente não cobrar, se a gente não cobrar uma postura do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, enfrentando o Roberto Campos Neto, Neto já, né? Eu já ia falar Neto Júnior 2, eu me confundo sempre no final do nome dele, às vezes eu falo tudo. Se a gente não cobrar, se a gente não cobrar o governo tendo uma postura radicalmente, radicalmente contra a um Juscelino Filho e entendendo o Ministério das Comunicações como é o que ele precisa, se a gente não cobrar ter uma Petrobras nossa trazendo benefícios para o país, o Ministério das Minas e Energias que façam todos os recursos naturais do Brasil finalmente se reverterem para a gente, não para as mineradoras que estão em outro país, não sei o quê. Ah, mas já é assim, já é assim. Mas sempre tem chance de mudar. Porque se de uma vez mudou de lá para cá, agora pode mudar de cá para lá. Então o nosso papel, até para servir de espaço para os descontentes não terem que ir para a direita, para ter um espaço na esquerda para os descontentes poderem ficar acomodados também. O nosso papel é ser radical na cobrança, entendendo que política é difícil. Mas se a gente não for radical na cobrança, vai ficar aquela sensação de que e mingou. Aí daqui a pouco o negócio começa a ficar mais difícil. Ah, chama alguém. Pede para o mercado dar uma indicação para substituir ali naquele cargo ali, não sei o quê. Vamos botar alguém mais ligado ao Bradesco, que aí melhora, que aí acalma. Aí volta tudo porque a gente já viu acontecer antes. Então concordo 100% com o Juca. É isso. É como diz Frei Beto e o João Paulo Rodrigues sempre repete. Governo é que nem feijão. Se você não puser na panela de pressão, não fica bom. Tem que pressionar. Tem que pressionar e realmente o risco que a gente corre é isso. É mais do mesmo. Mais do mesmo dar na volta da direita, dar na volta da extrema direita. Amém.